No início desse mês de setembro, nossa equipe esteve aqui na estrada do Belmont para cobrir uma manifestação dos moradores exigindo asfalto. Nós procuramos o DR e eles disseram que a obra iniciaria em 15 dias. Nós voltamos aqui e as obras já iniciaram. Nós vamos conversar aqui com o Cardoso, ele é gerente de asfaltamento lá do DR. Tem mais informações. Cardoso, como é que estão as obras aqui e qual é a parte que vocês estão fazendo neste momento? A parte que nós estamos fazendo é a parte de subleito, subbase, base, imprimação e asfalto de mil metros. E os outros restantes, até o Belmont, nós vamos fazer uma recuperação com cascalho, deixar viável para o pessoal trafegar. Não vai ser feito asfalto nesse trajeto, então vai ser feito só mil metros esse ano. O ano que vem a gente continua com o restante do trabalho. E em quanto tempo esses um quilômetro serão asfaltados? Eu pretendo hoje nós tocar até meia-noite. Seis horas da tarde a gente quer fechar o trajeto que a gente está trabalhando, tocar até meia-noite e todo dia, durante até sábado, eu creio que a gente já termina a terraplanagem. E provavelmente a semana que vem já imprime e provavelmente para quinta, sexta-feira, da semana que vem já estamos soltando asfalto em cima. Então daqui a uma semana pelo menos? Isso, exatamente. Daqui a uma semana eu creio que já vai estar concluído. E tem expectativa para a outra parte ser asfaltada? A outra parte vai ser só para o ano. Esse ano não tem condições. A gente vai fazer o cascalhamento, deixar viável para o pessoal trafegar. Mas não, vai ser feito asfalto. Só esses mil metros só. É o mil metro que as casas tem perto, a parte para o setor industrial e tal, a gente vai ser feito. Chacareira e tudo, a gente vai fazer uma conserva na estrada até lá. Então muito obrigada pelas informações. Então está aí. Os moradores inicialmente terão mil metros de asfalto aqui na estrada do Belmont. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente.